A gente sempre chega na sua casa com alegria, com banda, com música, mas também com notícia. E a notícia de hoje, ela é uma notícia assim, estranha, mas que tá ficando muito comum. Uma jovem chamada Tamires, ela teve fotos nuas colocadas na internet, adivinha por quem? Pelo seu ex-namorado, o seu ex-namorado, o Christian. O Christian namorou com ela há muito tempo e o Christian então terminou o namoro, ou melhor, o Christian não, o Christian tava ali com ela no relacionamento, não tava muito legal, mas aí o que aconteceu, de repente, terminaram. O Christian não gostou e ele fez aquilo que é conhecido agora na internet como revenge porn. Revenge porn é um negócio que acontece no mundo inteiro, talvez até já aconteceu com você, que é alguém pegar imagens suas, não autorizadas e colocar na internet pra te humilhar porque acha que você está em débito com ela de alguma forma. Resultado, a Tamires pensou em tirar a vida, porque apareceu fotos dela completamente nuas na internet que o ex-namorado colocou e a Tamires então foi até a polícia e fez uma queixa porque além das fotos o Christian falou que iria matá-la se ela não voltasse pra ele e ela começou a ser estoqueada, perseguida pelo Christian. O Christian não foi encontrado pra poder dar explicações, está faltando as aulas na faculdade onde os dois se conheceram e esse tipo de notícia que eu acabei de dar aqui é algo que está muito, muito, muito mais comum do que você possa imaginar. A exposição das pessoas hoje está muito grande por causa da internet. Eu e você temos que tomar muito cuidado. Uma árvore, o que segura uma árvore de pé é o quê? É aquilo que ninguém vê. É a raiz. Eu e você temos que ter uma parte íntima e secreta, não secreta no sentido ruim, no sentido de guardar erros, mas aquela parte íntima com Deus, a sua vida de oração, essa vida particular, essa vida é bonita, essa vida tem que ser guardada e preservada. Mas muitas pessoas hoje, a parte obscura da vida delas não é nada boa. É uma parte que se for pra internet ou se cair na boca do povo, acaba com a vida da pessoa. Por favor, você tem hoje por acaso alguma coisa comprometedora que você diz assim, meu Deus, isso aqui nunca poderia chegar às mãos de ninguém. Quem sabe você está aqui me ouvindo e alguém já fez isso que eu acabei de falar aqui, que fizeram com a Tamir, quem sabe fizeram com você, ou quem sabe é você que está fazendo com alguém, quem sabe você está indo para as redes sociais, ouvir fofoca, falar, fazer fofoca. Pare com esse tipo de comportamento. Olhe pra dentro da sua própria vida. Veja o que tem que ser consertado. Veja o que não pode aparecer e que se tivesse uma CPI, você teria sua vida destruída. Trate seriamente isso na sua vida. Jogue tudo isso fora, cabe. Destrua tudo aquilo que amanhã pode destruir você. Se você não prestar muita atenção, amanhã você pode ser a próxima vítima, você pode chorar e se desesperar tanto. E aquilo que seria tanta alegria que é a internet, você ficar ali no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde for, de repente vira a destruição da sua vida. Daniel, o grande personagem bíblico, quando fizeram uma CPI na vida dele, descobriram sabe o quê? Nada. Não havia nada. Nada que depusesse contra o comportamento e o caráter de Daniel. Que eu e você sejamos assim. Que alguém que fique com raiva da gente, quando quiser publicar alguma coisa para nos arrebentar, descubra exatamente isso. nada que a gente tenha uma vida íntegra, reta, correta, diante do Senhor. Que a gente nunca faça o mal, para a gente nunca receber, mas entre fazer e receber, que a gente receba. Que nunca sejamos nós aqueles que praticam a injustiça contra ninguém. Que nunca sejamos nós. uieri da gente antes, Resd Meredith. E aí